Grêmio tem acerto com o jogador? É isso mesmo, vamos falar sobre ele, Niklas Eliasson. Eu vou explicar para vocês que posição ele joga, o porquê ele pode ser uma surpresa e se vale a pena ou não o investimento. Antes de mais nada, gurizada, Sena Sportbet, patrocinadora do canal, te cadastra lá, vamos fortalecer a parceria forte aqui com o nosso humilde canal e que vocês podem se cadastrar, vocês já vão estar concorrendo ao boné e a uma camisa oficial do Grêmio. E além disso, se tu for lá e depositar o valor entre R$ 20 e R$ 500, tu vai ganhar o dobro no seu primeiro depósito. Então vai lá, gurizada, link no comentário fixado e também tem aqui o QR Code caso vocês queiram entrar pelo QR Code, beleza? Espero que vocês fortaleçam aí, para te mostrar nossa força lá para Sena Sportbet. Gurizada, vamos lá. É um desejo antigo, que já veio lá de fevereiro, se eu não me engano, o nome de Niklas Eliasson. Niklas Eliasson, que teria acerto com o Grêmio. Informação vinda da Rádio Imortal. O Grêmio está negociando com o AEK da Grécia para a transferência do atacante sueco-brasileiro. Eu falei que ele veio da Suécia, né? Não, ele veio da Grécia. Ele é sueco-brasileiro. É um jogador que, inclusive, vem de... Vendão, ele é um jogador da posição de ponta. É um atacante que joga mais pela ponta direita. Niklas Eliasson, tá? É um jogador que surpreende. Por quê? Porque nós esperamos um atacante, um centroavante, esperamos um meia. E aí o Grêmio pode anunciar, de repente, um ponta direita, um jogador pelo lado direito. Tá, mas e o Pavon? Ué, coisa mais estranha. Então é isso que a gente está pensando. Gurizada. Será que o Pavon vai de... Vai de... De base mesmo? Ele vai ser vendido? Será que ele vai ser vendido? Será que ele vai ser liberado? Coisa mais estranha essa história. O porquê que o Grêmio estaria contratando Niklas Eliasson. Bom, a não ser que o Grêmio esteja mesmo surpreendendo, esteja pensando em grupo e, enfim, contratando o jogador que tem 28 anos, joga no AEK da Grécia, inclusive na seleção sueca também, Niklas Eliasson, que, inclusive, pode ser o primeiro jogador sueco a vestir a camisa do Grêmio. Ele joga também como meia, não é só como ponta, então, de repente, ele vem até para ser um jogador mais versátil, jogar às vezes como meia, às vezes como ponta direita, até porque ele bate com a perna canhota. Então, quem sabe, um novo Galdino, só que um Galdino melhorado, né? Um Galdino bom, aquela de seleção sueca, vai saber. Enfim, Niklas Eliasson, te agrada ou não? Então, 47 jogos, 8 gols, 12 assistências, nota 7.07, é a nota dele no Sofa Score. Este é Niklas Eliasson, um jogador que tem passagens pelos clubes. Deixa eu colocar aqui na tela para falar para... Eita, nós! Como é que eu vou falar isso, cara? Ah, me arrependi de falar o nome dos clubes para vocês, hein, rapaziada? Porque, olha, vou contar para vocês o nome dos clubes aqui é complicado. Falkensburg FF, lá em 2013, depois o AIK, de 2014 a 2016, depois foi para o IFK Norcoping, depois foi para o Bristol City, depois foi para o Nimes e agora no AEK Atenas, que é lá na Grécia. Então, esses foram os times. Nenhum grande time, né? Confesso que o único time que eu conheço dessa lista é o que ele está atualmente, que é o AEK Atenas, que eu acho que é um dos únicos clubes que eu conheço da Grécia. É ele, é o Palatinaikos, eu acho que é só isso que eu conheço da Grécia, se eu não me engano. Mas, enfim, está aí o time. Está aí o time, não, está aí o reforço, que pode estar pintando no Tricolor. Informação da Rádio Imortal, que o jogador está acertado, apenas negociando valores aí e a questão da liberação lá com o time AEK Atenas. E aí, o que vocês acham de Niklas Eliasson? É um bom nome? Te agradou? O que vocês têm a dizer? É um desejo antigo do Grêmio. É uma grande possibilidade que pode ser anunciado. O jogador quer jogar no Grêmio, já tem base toda acertada com o Grêmio. A negociação ocorre entre os clubes Grêmio e AEK Atenas. Ele é o destaque da equipe grega na temporada, tá? Dessa temporada. E esteve na última convocação da seleção da Suécia. O Grêmio tentou a sua contratação no início da temporada, como eu falei. Mas não deu segmento. E agora, o Grêmio vem tentando o jogador, que joga como atacante no lado direito, ali na ponta. Beleza, curiosidade? Deixa o teu like, te inscreve no canal e ó, pimba, 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 pimba. Te cadastra lá na cena Sportbet, pra fortalecer. Tamo junto, grande abraço, valeu. Falou, fui.